Olá, meus amores, príncipes e princesas do primeiro ano, tudo bem? Crianças, estamos de volta para continuarmos com o estudo de matemática. Crianças, na aula anterior de matemática, vocês aprenderam com a tia Gildete o que é o sistema de numeração decimal? Vocês lembram que é um sistema de base 10, ou seja, que nós agrupamos os números de 10 em 10, tá? E que com os números de 0 a 9, podemos formar qualquer número que quisermos, tá bom? Crianças, crianças, e aí, vocês aprenderam? Gostaram? Contem para mim, tá? Hoje nós vamos continuar com esta aulinha, tá bom? Porque é muito importante. Nós precisamos aprender a sequência dos números, tá? De 0 até 50, que foi o que a tia Gildete ensinou na aula anterior. E hoje nós vamos continuar com essa sequência, tá? Então, crianças, me digam. E aí, vocês tiveram dificuldades? Não tiveram? Vocês sabem quais são os números que vêm antes? Quem vem depois? Exatamente, viu, crianças? Então, nós vimos aí que a linha 1, ela começa do número 1 e vai até o 10. A linha 2, essa que está em verde, os números estão na cor verde. Começa do 11 e vai até o 20. Na linha 3, nós temos do 21 ao 30. Na linha 4, nós temos do 31 ao 40. Na linha 5, nós temos do 41 ao 50, não é mesmo? A tia Gildete já mostrou pra vocês na aula anterior. Então, crianças, na linha 6, na linha que começa com o número 51, nós vamos do 51 ao 60. Na linha 7, do 61 ao 70. Na linha 8, do 71 ao 80. Na linha 9, do 81 ao 90. E na última linha aí, na linha 10, tá? Vocês vão ver aí, do 91 ao 100. Crianças, é importante vocês aprenderem a sequência desses números. Por quê? Porque a partir dessa sequência, nós vamos descobrir quem é maior, quem é menor e assim por diante. Crianças, agora, nós vamos pensar em situações em que nós usamos os números no nosso dia a dia, tá bom? E como podemos representar esses números, tá? Vamos lá? Os números, eles podem ser utilizados em diversas situações, tá? Vamos lembrar os nomes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, oito, nove. Tá, crianças? Prestem atenção. Os números de zero a nove podem ser usados para representar outros números. Por exemplo, o número de uma casa, oitocentos e três. Por exemplo, o número 30 serve para representar uma quantidade ou o número do dia, por exemplo. Nós temos aí também que os números, eles servem para representar o peso de uma pessoa. Assim como também servem para representar a altura, o tamanho da pessoa, certo? Então, os números são utilizados em diversas situações. Crianças, a tia trouxe um exemplo aqui de subtração, para nós lembrarmos o que é subtração, tá? Nós já aprendemos um pouquinho lá no Infantil 5 e agora nós vamos relembrar para responder as questões, tá bom? Vamos lá, crianças. Crianças, subtração é uma operação matemática em que nós retiramos uma quantidade de outra. Nós temos aí exemplo com os limões, tá? No primeiro exemplo, nós temos aí 2 menos 1. Nós tínhamos 2, retiramos 1. Esse que foi riscado, sobrou 1 sem riscar. Isso é subtração, tá? No segundo exemplo, nós temos aí 1, 2, 3, 4. 4 limões, retiramos 2. Quanto foi que ficou em crianças? 1, 2... Na terceira linha, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 limões, vamos retirar 3. E aí, crianças, vamos riscar 3. 1, 2, 3. Quantos sobraram? Na quarta linha, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos retirar 5, vamos riscar 5. Retirando 5, com quantos limões a gente vai ficar em crianças? Vocês vão me dizer, tá? Na linha 5, nós temos 1, 2, 3. Vamos tirar 1. E aí, me digam, quantos limões vão sobrar? E na linha 6, nós também temos 3. Só que agora, nós vamos retirar 2. Tem 2 riscados. Quantos limões vão sobrar? Me digam aí, tá, crianças? Muito bem, crianças. Aprendemos que os números são importantíssimos no nosso dia a dia, tá? E que podemos representar qualquer número utilizando os algarismos de 0 a 9. Aprendemos também, ou melhor, relembramos um pouco sobre subtração, que é a ideia de retirar uma quantidade de outra, tá? É muito importante, tá bom? Então, crianças, com a ajuda do seu orientador, você vai responder a atividade que a tia enviou, tá? Atividade xerocada. E nós temos um desafio pra hoje. Sim, a tia vai colocar no grupo, uma tarefa, que você vai copiar no caderno e vai resolver, tá bom? São continhas de subtração. Depois, você envia pra tia, tá? Crianças, fiquem com Deus. Beijos. Até a próxima aula. Tchau, tchau. A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está? Eu gosto de você Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está? Eu gosto de você Um bom dia Divertido A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? Arthur É tão bom te ver A chamadinha vai começar José Neto Preste atenção quando eu te chamar Bom dia, como vai? É tão bom te ver Como você está? Gabriel Eu gosto de você Bom dia, como vai? Felipe É tão bom te ver Como você está? Eu gosto de você Lara, Thaisa Bom dia, divertido A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Maria, Laura Maria, Laura Maria, Laura Maria, Júlia A chamadinha vai começar Preste atenção quando eu te chamar Ricardo A chamadinha vai começar O que você está? Ayla Ana Aila A chamadinha vai começar Bão dia, como vai? É tão bom te ver É tão bom te ver É tão bom te ver Como você está Pietra Rebeca Caleb, Abimael Sejam bem-vindos Príncipes Princesas Maria, Fernanda Ingrid Denise Ana, Sofia Lil Muevina Lil Muevina U truck